Um beijo do gordo Tô passando na rua, em cima da magrela Os menino aqui, usa meia na canela E sabe o que elas dizem? Hã, 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 Deus me livre quem me deram Hã, 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 Deus me livre quem me deram Hã, 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 Deus me livre quem me deram Bate palma pra nós, bate palma pra ela Bate palma pra nós, bate palma pra ela Porque elas dão valor pros bonitinhos da favela E sabe o que elas dizem? Hã, 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 Deus me livre quem me deram Hã, 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 Deus me livre quem me deram Hã, 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 Deus me livre quem me deram Faço um bolo no ha-ha, aí tem pra ninguém Se perguntar da minha ex, pode ir pra que ela tá bem Só tô melhor que ela, e esse é meu recado E meu fim de semana tá tranquilo e favorável Não curto Pokémon, mas amo Pikachu E o brinquedo que eu gosto é aquele rosa e azul Meia pinta e meia branca é minha história na favela E quando elas me vêm, sabem o que elas dizem? Ah, 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 dos Elib quem me deram Ah, 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 dos Elib quem me deram Ah, 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 dos Elib quem me deram Bate palma pra nós, bate palma pra ela Bate palma pra nós, bate palma pra ela Porque elas dá valor